Verdade e Vida É com alegria que chegamos mais uma vez ao seu lar com o nosso programa Verdade e Vida aqui pela Band. E por falarem lá, eu gostaria que agora mesmo você ligasse para os seus parentes e amigos para que eles também possam ser alcançados pela administração da Palavra de Deus que será feita pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. O tema da mensagem de hoje será um clamor pela restauração. Você sabia que existe muita gente sem fervor, apática, morna do ponto de vista espiritual? A minha oração é que Deus opere nesta manhã na sua vida uma restauração e avivamento transformando o seu deserto numa torrente sobre a terra seca do seu coração fazendo florescer uma nova vida em Cristo Jesus. Estamos apresentando Verdade e Vida Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de um milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a Palavra de Deus. Voltamos a apresentar Verdade e Vida Há momentos em que a vida espiritual parece um deserto. Há tempos em que a igreja está árida e seca e sem vida, sem entusiasmo, sem brilho, sem virtude e sem poder do Espírito Santo. Deus tem me dado a oportunidade de falar em mais de mil igrejas das diversas denominações evangélicas nesse país. E eu tenho percebido que é uma falta de fervor espiritual na maioria delas. Hoje eu quero conversar com você sobre este assunto. Um clamor por restauração espiritual. E eu quero tratar deste assunto à luz do Salmo 126, versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negev. Esse Salmo 126 está inserido no contexto da libertação do cativeiro babilônico. Quando o povo olhou para trás, depois do cativeiro, esse povo se alegrou, esse povo festejou, esse povo tinha alegria nos seus lábios, esse povo tinha um cântico de vitória a entoar. Mas os tempos se passaram. Agora o presente está marcado por uma sequidão e por uma aridez. E é aqui que entra então a nossa palavra. E eu quero deixar para você algumas lições oportunas. Primeiro, as vitórias do passado não são garantias de vitória no presente. Quando eu olho para o passado, vejo momentos brilhantes na história da igreja. Momentos de alegria, de gozo, de crescimento, de avivamento, de expansão, de visão missionária, de florescimento da igreja. Quando eu olho para o retrovisor e vejo as coisas lindas que Deus fez no passado, de fato a nossa alma é ciência de júbilo, de júbilo e os nossos lábios de cânticos de louvor. Mas quando eu olho para a realidade atual da igreja, a Europa, berço do cristianismo, onde aconteceu a reforma, o movimento pietista, o movimento dos moráveis, os movimentos puritanos, as missões modernas, os grandes revivamentos, hoje a Europa é um continente pós-cristão. Quando eu olho para a América do Norte, eu vejo seminários que formaram pastores, missionários, teólogos que abençoaram o mundo, hoje tomados de assalto pelos liberais, gerando incredulidade e morte. Igrejas chamadas de dead churchs, igrejas mortas, templos enormes, vazios. A juventude já fugiu, não está mais na igreja. Quando eu olho para a realidade brasileira, onde igrejas estão se aproximando perigosamente do liberalismo, outras igrejas cheias de sincretismo, outras igrejas tomadas por uma ortodoxia ossificada e morta. A nossa oração e o nosso clamor é o mesmo do salmista. Restaura, Senhor. Restaura a nossa sorte, como as torrentes do neguebe. Mas eu quero dizer para você que a crise não é um impedimento para a ação divina. Os grandes avivamentos da história nasceram do ventre da crise. É quando a igreja reconhece a sua crise, quando ela se sente como um vale de ossos secos, quando não há mais esperança no braço da carne, quando todos os recursos da terra se esgotam. Ainda há uma possibilidade infinita da ação divina. Por isso, você não pode desistir de clamar por um tempo de restauração na sua vida, na sua família, na sua igreja, na igreja evangélica brasileira. Eu quero dizer para você que nos tempos de crises mais agudas, mais crônicas, mais dolorosas, quando a igreja está experimentando o seu tempo de maior depressão espiritual, de esvaziamento, de falta de fervor, de falta de entusiasmo, de caminhada a passos largos para o secularismo. É hora de nós entendermos que Deus pode defender os céus, que Deus pode trazer a sua chuva seródia, as torrentes do seu espírito, e trazer vida onde tem morte, e trazer alento onde tem desânimo, e trazer poder onde tem fraqueza. Eu creio que Deus pode atender o clamor do seu povo. Por isso, salmista, ora, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do neguebe. A igreja precisa de restauração. Eu preciso de restauração. Você precisa de restauração. Há um secularismo estabelecido hoje no meio do povo de Deus. O índice de divórcio hoje entre os crentes é o mesmo quase entre aqueles que não são crentes. A quantidade de rapazes e moças que vão para o casamento com experiência sexual no namoro é quase a mesma daqueles que não são crentes. As festas dos cristãos hoje são regadas a bebida alcoólica. E as pessoas voltam para casa trôpegas, bêbadas. As pessoas saem de uma reunião de oração, juventudes que vão para uma reunião de estudo bíblico e saem dali para uma balada. As igrejas estão precisando de restauração, de avivamento espiritual, de um renovo vindo do céu, de um encantamento, de uma alegria, de um prazer em Deus. Estamos flertando o mundo, estamos paquerando com as coisas do mundo, estamos amando aquilo que há no mundo, quando Deus é a fonte de prazer, quando Deus é a fonte das delícias, quando Deus é o único que tem vida e vida em abundância para o seu povo. A nossa oração deve ser essa, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do neguebe. Mas é interessante que nesta oração há um exemplo do milagre de Deus. O neguebe é o maior deserto da Judéia, é um deserto seco, árido, com pedregulhos, com areias escaldantes, onde não tem vida. Mas de vez em quando, os rios invernais chegam, e de repente, aquelas chuvas torrenciais, com torrentes caudalosas, descem em costas abaixo, e por onde aquelas águas vão rasgando as entranhas do deserto, tudo vai florescendo ao redor, e vão se formando ali verdadeiros oásis. Eu quero dizer para você que se a sua vida está seca como as areias de um deserto, os rios e as torrentes do Espírito de Deus podem rasgar as entranhas da sua alma e tirar essa sequidão e fazer com que tudo volte a florescer e a frutificar. Assim como Deus faz um milagre na natureza, Deus pode fazer também um milagre na sua vida, na sua igreja. Deus é o Deus da restauração, Deus é o Deus que rompe na nossa crise e faz dela um cenário bonito de vida, transformando desertos em pomares, transformando as coisas mais secas dos vales da nossa alma em verdadeiros mananciais. Como é que está a sua vida? É tempo de restauração, é tempo de clamar a Deus por uma visitação do Espírito, é tempo da igreja se arrepender, é tempo da igreja chorar pelos seus pecados, é tempo da igreja voltar-se para Deus, é tempo da igreja voltar-se para a palavra, é tempo da igreja cair diante do Pai em oração e dizer, restaura, Senhor, a nossa sorte com as torrentes do neguebe. Eu quero orar em seu favor. Talvez você também esteja inconformado com a situação, talvez você esteja aflito em ver esse cenário tão cinzento da vida espiritual da igreja brasileira, mas agora você pode se colocar na brecha, agora você pode colocar-se nas mãos de Deus, agora você pode ser um intercessor, agora você pode clamar aos céus por um tempo de restauração. Deus amado, eu quero colocar a vida daqueles que estão nos assistindo em Tuas mãos. Deus, nós estamos inconformados com esta crise, com este abatimento, com esta frieza, com esta vida insípida, rasa, medíocre. Então nós Te clamamos, Deus, visita a Tua igreja, restaura a Tua igreja, aviva a Tua igreja para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Olá, eu gostaria de testemunhar que sou um parceiro em missão do programa Verdade e Vida, juntamente com a igreja da qual eu tenho a honra de participar como pastor. Convido você também para que seja um parceiro em missão, entre no site www.verdadevida.com.br, clique em Contribuir e faça seu cadastro colocando seu e-mail e senha. Gere o boleto de contribuição, pague em qualquer agência bancária e você, querido pastor, meu colega de ministério, faça o cadastro em nome da igreja que você pastoreia e com o apoio dos presbíteros de seu conselho, nos ajude nesse ministério evangelístico da Igreja Presbiteriana do Brasil. Caso você não tenha como acessar o site do programa Verdade e Vida, tome nota do nome do banco, número da agência e número da conta que aparece no seu vídeo. Banco do Brasil, agência 4442, dígito 3, conta corrente 7000, dígito 9, ou Bradesco, agência 553, dígito 3, conta corrente 6800, dígito 1. Saiba também como receber gratuitamente o primeiro exemplar do livreto de meditações diárias cada dia que teremos o prazer de mandar para você. Ligando para 0800 119 105 em horário comercial de segunda a sexta-feira. Podemos contar com você para ser mais um parceiro em missão? Espero que sim. Desde já, muito obrigado e que Deus abençoe sua vida e seu ministério. Foi um privilégio apresentar a você o programa Verdade e Vida. Eu louvo a Deus por você, pela sua família, pelo apoio, pelas orações, pela contribuição ao programa Verdade e Vida. O propósito deste programa é levar a palavra de Deus aos lares brasileiros. Muito obrigado pela sua ajuda, pela sua cooperação neste grande propósito. Se Deus quiser, domingo que vem, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, nós estaremos de volta, trazendo mais uma palavra para o seu coração. Música Cada dia um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Música Música